Não, 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 não. O meu povo é meu. Está todo mundo de acordo. Sim, senhores. Não, não, não. Minha casa é sua casa. Eu não estou estranhando, Jack! Não, 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 não. Tu, ma... Sim, senhor. Minha família. Minha família. Não, não está fazendo isso, não. Pelo amor de Deus. Já mudou. Não, não, não. Deixa uma bola de bola.